Eu não falei com ninguém da imprensa. A imprensa tem dito que não comparecerei a debates. Dizem que eu estou fugindo de debates. Não houve até o momento nenhum debate. Por que eu estou fugindo? Agora, debates da televisão, compareceremos a todos sim. Podem ter certeza. Até porque estaremos levando propostas factíveis que vocês acreditam que podem ser atingidas.